No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre como eu cuido do meu cabelo em casa Vinho também, que o Lucas comprou na promoção Fiz reposição Como que ficou o Lucas? Ficou gostoso? Olha como começa o meu sábado Que sono Eu escutava muito na minha adolescência A gente foi no mercado fazer a compra do mês Comprei uma calça na Amar Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vlog Vlog não, a doido, tô gravando tanto vlog que eu não sei nem o que eu tô falando mais Há mais um vídeo aqui do nosso VEDA Se você não tá sabendo, agora em abril nós... Bicho Agora em abril nós estamos tendo vídeos todos os dias, tá? De segunda a sexta, às 5 horas da tarde, horário de Brasília Sábado... Sábado... Gente... Socorro Isso é o efeito VEDA E hoje ainda é dia... Que dia que é hoje? Hoje ainda é dia 8 e a pessoa tá desse jeito já Sábados e domingos, às 10 da manhã, horário de Brasília também Eu gravei, gente, alguns dias aí pra mostrar pra vocês O dia que o meu cabelo tá sujo, que nem hoje ele tá sujo E eu usei shampoo a seco O dia que eu lavo, o dia que eu pego pra dar uma hidratada melhor no cabelo Tudo, tudo, tudo que eu faço com o meu cabelo Mas antes, bora se inscrever nesse canal Me ajuda aqui a alcançar os 100 mil inscritos esse ano Hashtag... Sem cada K Me ajuda, se inscreve, deixa o seu like também Que me ajuda demais Agora bora ver como eu cuido do meu cabelo Hoje, então, é o dia que eu lavei o cabelo Tenho algumas diquinhas para passar pra vocês, tá? Normalmente eu lavo o cabelo um dia sim, um dia não E, na verdade, assim, se eu tiver que gravar eu tenho que lavar todo dia Porque o meu cabelo é muito oleoso Muito, muito, muito oleoso mesmo Mas com essa nova linha que eu tô testando do Boticário Que é até uma dica pra vocês Ela é muito maravilhosa Eu consigo realmente deixar de lavar, sabe? Então eu fico um dia, eu lavo o cabelo No outro dia eu uso só shampoo a seco Mas eu vou mostrar pra vocês o dia que eu for usar só shampoo a seco Hoje é o dia da lavagem Algumas coisas importantes, gente Shampoo só na raiz Então não esfrego o comprimento jamais Eu esfrego muito bem a raiz E a hora que eu for enxaguar Esse shampoo que cai no comprimento do cabelo Ele já é o suficiente pra lavar o cabelo, tá? Então não fica fazendo as peões na sua raiz, não Porque vai quebrar demais o seu cabelo Segunda coisa, condicionador Só no comprimento Não passo condicionador aqui em cima no cabelo na raiz Só no comprimento fazendo esse movimento E deixo uns minutinhos antes de enxaguar Quando eu pego a toalha, gente Na verdade não é bom nem você enrolar muita toalha no cabelo, tá? Mas assim, eu pego e aperto ela Eu também não faço assim com o cabelo Pra tirar o excesso de água, gente O mínimo de atrito possível, melhor, tá? Aí como que eu vou fazer? Eu sempre passo um living O meu cabelo já deu uma secada Porque eu fui tomar café antes Ou eu uso o Niki One Ou eu uso esse aqui Que é o fonte de nutrição pra fios finos Também da linha Match do Boticário Eu não passo muito Justamente porque o meu cabelo é muito oleoso, né? Então eu espalho na mão E também só no comprimento, tá? Todo produto assim de tratamento Você passa só no comprimento dos fios Eu acho que foi pouco Vou passar mais um pouquinho Eu amo esse tipo de escova aqui, ó Minha tá velhinha, coitada Inclusive eu tinha até que pegar uma no Boticário E esqueci que no Boticário tem uma bem boa Porque ela quebra bem menos E desembarassa mais fácil Sempre assim, gente Tomando cuidado, tá? Pro cabelo não quebrar Um cuidado recentemente Que eu incluí Foi usar esse tônico aqui pra oleosidade Eu mostrei, inclusive, esse tônico lá no meu Instagram Que é da linha... Ele é um tônico Efeito anti-rebote Porque existem alguns produtos Que eles retiram tanto a oleosidade do couro cabeludo Que o efeito é o contrário Faz o couro cabeludo produzir ainda mais oleosidade Não é o caso desse produto aqui Então ele vem com um sprayzinho assim, ó Eu passo Você pode usar com o cabelo molhado, tá? Ou seco Aí eu vou passando aqui, ó Na raiz do meu cabelo E isso faz com que a minha raiz Não fique grudada, gente Na cabeça Isso é muito importante Pra quem tem cabelo oleoso, né? Tem dias que eu seco o cabelo com o secador Tem dias que eu deixo secar ele naturalmente Hoje eu vou dar uma secadinha com o secador Porque eu vou gravar vídeos, né? Então eu preciso do meu cabelo já pronto agora Mas se eu não vou gravar nada Eu pego e deixo ele secar naturalmente Depois só finalizo com a escova giratória Mas hoje eu vou dar uma secada Então com o secador eu dou uma secada geral mais na raiz E aí eu venho com a minha escova Filco Essa aqui é a Beauty Shine Single E, gente, já falei pra vocês que eu queria comprar aquela nova, né? Porque eu tenho a impressão que isso aqui deixa a minha raiz um pouquinho arrepiada Mas assim, me ajuda no comprimento, né? Porque eu não tenho paciência de ficar com a escova e o secador aqui, ó Entendeu? Então eu vou direto nisso aqui que é mais simples Tchau, tchau, tchau E aí eu sempre finalizo nas pontas Principalmente aqui na franja com óleo Eu gosto de usar esse Pro Cycle aqui da Farmácia Poçanga Como meu cabelo oleoso, eu uso bem pouquinho Espalho bem também E mais nas pontas, sabe? E aqui na franja Porque a minha franja tem uma mecha mais loira Então ela sempre fica mais ressecada, sabe? E é isso, gente O cabelo está pronto para o meu dia, tá? Não são todos os dias que eu faço isso É mais quando eu vou trabalhar mesmo Quando eu não vou trabalhar Eu acabo deixando secar naturalmente, tá? Mas é isso Então é assim que eu arrumo e finalizo meu cabelo No dia que eu lavo ele Hoje é o dia que eu vou mostrar para vocês Como que eu faço um dia após a lavagem Então eu lavei meu cabelo ontem Foi inclusive o dia que eu gravei para vocês E ele acordou assim, gente Essa linha do Boticário tem deixado meu cabelo melhor Tá? Não vou mentir O tônico e tal tem deixado meu cabelo melhor Então ele não está tão grudado assim na cabeça, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? O tônico você pode usar também com o cabelo seco Então eu vou aplicar o tônico um pouquinho aqui na frente Bem pouquinho Como meu cabelo vai ficar de lado Eu vou aplicar só aqui Eu não vou aplicar mais no cabelo inteiro Como eu tinha feito antes, tá? E agora eu vou vir com o shampoo a seco O shampoo a seco, gente É uma coisa assim muito maravilhosa E aí eu também vou passar aqui, ó E aí o negócio do shampoo a seco Para o cabelo ficar com mais cara, né? De limpo É você ir passando, separando as mechas E aplicando na raiz, tá? E aí aqui também, né? Ó, bem aqui, né? Porque é onde fica mais oleoso pra mim É bem aqui na franja mesmo, tá? Aí você espalha bem Como se você estivesse realmente lavando o cabelo Pode aplicar um pouquinho embaixo aqui também E aí você pode amarrar o cabelo Pode fazer um penteado, né? Hoje eu vou fazer aquele penteado assim, ó Sabe? Que é só embaixo, assim Prender meu cabelo desse jeito Mas se eu quisesse deixar solto Ou fazer um babyliss É que eu tô assim Tô usando muito babyliss, sabe? Pra não danificar tanto o cabelo Mas daria pra eu fazer um babyliss Ou daria pra eu pegar a minha escova giratória E só passar aqui na ponta Só pra dar uma realinhada Mas apesar que eu acho que Tá ótimo, gente Pra um dia depois Onde eu não podia nem, assim, sabe? Não dava pra ficar com o cabelo Porque realmente Tava muito oleoso Já tá ótimo, tá? Então esse é o truque de hoje Então como eu cuido do meu cabelo No dia que ele está sujo Hoje é dia de hidratar os cabelos Então fazer um cuidado Um pouco mais profundo E aí eu fui no banheiro Já lavei meu cabelo Só com shampoo E hoje eu usei Um shampoo anti-resíduos Que é esse shampoo aqui Dessa linha anti-oleosidade, né? Da mesma linha que eu já mostrei Pra vocês os outros produtos E esse não é um shampoo Que você pode usar todos os dias Ele é recomendado Somente uma vez na semana mesmo, tá? Como eu fiquei sem lavar o cabelo Graças a Deus Por dois dias nessa semana Eu falei Gente, tá na hora, né? De usar ele Então eu lavei duas vezes o cabelo E aí eu enrolei a toalha Gente, sem esfregar o cabelo na toalha Sabe? Porque esse tipo de coisa Quebra muito Então quanto menos atrito Você... Tô maravilhosa, né? Isso foi a capa do vídeo Quanto menos atrito, né? Você fizer no seu cabelo Durante esse processo de lavagem Secagem Secagem e cuidados Menos ele vai quebrar E agora eu vou Para a minha máscara Que é essa máscara Que é o Inner Restore Da Sensiência Que é uma máscara Que faz anos que eu uso Ela não é uma máscara barata, tá? Mas assim Ela faz muita diferença No meu cabelo Que tem mechas Que a gente precisa Sem cuidar Gente, quem é loira aí Sabe que cabelo loiro É assim Pra você ter Você precisa cuidar Não tem jeito Mas Ela não é insubstituível, tá? Tem outras Que eu amo também Por exemplo A Fonte de Nutrição Do Boticário É uma máscara Que eu amo usar De Carité Também A de Baunilha De Madagascar Também Acho que mais do Boticário Que eu uso nacional Mais do Boticário mesmo Essa daqui Eu uso Não uso toda semana Toda semana Eu faço esse cuidado Mas eu não uso ela Toda semana, tá? Eu vou intercalando Com as outras Porque essa aqui É mais carinha, né? Essa daqui de Bisnaga Que vem 200ml Ela é em torno de 100 reais Tá? Em torno de 100 reais Lá no Paraguai Nem sei mais, na verdade, né, gente? Porque o dólar tá caríssimo Mas enfim Vou aplicar um pouquinho Não é a quantidade Que vai fazer O seu cabelo Ficar mais hidratado, tá? Então o que eu faço, gente? Eu aplico assim No comprimento E aí Vou desembaraçando Tem gente que fala Que só de você fazer assim, ó Já funciona Eu gosto de desembaraçar Eu aprendi Com a minha Cabeleireira maravilhosa Que você precisa Com as meninas do salão também, né? Você precisa desembaraçar Pro produto pegar Em todos os fios, tá? Então eu faço isso E o resultado Realmente é outro Então eu Gosto de fazer Indico pra vocês Outra coisa Que é muito importante É você respeitar A ação da máscara Tem máscara que é 5 minutos Não precisa deixar 5 horas, sabe? Essa daqui Ela pede 15 minutos Então enquanto isso Eu vou fazendo outras coisas Aqui no rosto Passando a máscara e tal Só não vou gravar, né, gente? Porque o nosso vídeo É de cabelo Mas aí eu já volto Já passou o tempo Inclusive, gente Até almocei já Porque almoçava pronto Aí eu fui lá E tirei a máscara Coloquei condicionador Tá até secando já, ó Mas vou usar um living Eu sempre uso um creme Antes de pentear, tá? Esse aqui é o fonte de nutrição Da linha Match do Boticário E aí eu passo um pouquinho Só no comprimento Também não levo Para a raiz, né, gente? Porque o meu cabelo é oleoso Apesar dele precisar De muito tratamento, né? No comprimento Pelo loiro mesmo Ele é muito oleoso Então eu não levo para a raiz E aí, às vezes eu finalizo Secando o cabelo Às vezes, como hoje, né Que eu não vou fazer mais nada Vou descansar e tal Eu vou ficar com o cabelo Deixar secar naturalmente mesmo Sabe? Porque também, gente Quanto menos aquecimento no cabelo Menos você usar escova Chapinha, babyliss Melhor para a saúde dos seus cios também Durante a semana eu uso bastante, né? Porque às vezes não dá Eu não tenho esse tempo hábil De deixar secar Porque eu já tenho que gravar e tal Então eu acabo secando o cabelo Então quando eu posso Eu deixo ele secar naturalmente Para ele ficar mais saudável mesmo E é isso Me conta aqui nos comentários Se você gostou desse vídeo De como eu cuido do meu cabelo em casa O nosso episódio de Pílulas de Beleza E deixem nos comentários também Outros temas que vocês querem ver por aqui Nesse quadro No Pílulas de Beleza Para a gente conversar Para eu gravar para vocês, certo? Deixem o like de vocês Que é muito importante Se inscreve no canal Se você já for inscrito Manda esse vídeo para uma amiga E se você não for inscrito, amiga Aproveita esse mês Que está tendo vídeo todos os dias aqui Para você não perder os vídeos Já se inscreve no canal E ativa as notificações Mas gente, hoje está difícil E eu espero vocês amanhã Aqui nesse mesmo horário Um grande beijo Até amanhã E ativa as notificações